Eu nasci os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto no lar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não te deixa em nada Vivem tendo paixões pra fugir da saudade Mas depois da calma, a vitalidade É só sua ausência doendo demais Tá no vazio do peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrar vivendo no mundo sem paz Ajeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Quem ensina a te esquecer Ouvi a nome de ti dessa solidão Há uma nuvem de lá que passou os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto no lar Muito obrigado a todos vocês Uma boa noite Um belo próximo encontro Que tudo corra muito bem Eu tô rondo, muito obrigado Obrigado, Bernardo Obrigado a todos os presentes Ó o que me ameaça